Olá galera, eu sou Daniele Penariol e hoje eu tô aqui para responder a tag se eu fosse, então vamos lá? Se eu fosse um mês, novembro. Se eu fosse um dia da semana, sábado. Se eu fosse uma hora do dia, meia-noite. Uma estação do ano, verão. Um planeta, terra. Uma direção, frente. Um prato, macarrão. Um instrumento musical, bateria. Eu não toco nada, mas eu acho que eu sou tão espalhafatosa quanto uma bateria. Uma cor, azul. Um som, ondas. Um sabor, doce. Se eu fosse uma parte do corpo, olhos. Um lugar, praia. Uma música. Caraca, se eu fosse... não sei. Uma palavra, alegria. Se eu fosse um número, 17. Se eu fosse um móvel, cama. Se eu fosse um pecado, gula. Se eu fosse um sentido, visão. Se eu fosse uma pedra, não sei. Se eu fosse uma flor, girassol. Hoje eu sou toda alegre como eu acho que um girassol é. Se eu fosse uma planta, um IP, porque IP é todo colorido. Se eu fosse um clima, verão. Se eu fosse um elemento, água. Se eu fosse um animal, escorpião. Se eu fosse um sentimento, amor. Se eu fosse um objeto, smartphone. Porque eu acho que eu faço um pouco de tudo ao mesmo tempo, assim como é possível, através do smartphone. Se eu fosse um símbolo, paz e amor. Eu respondi a tag e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.